Grande És Tu, Senhor Sobre todas as nações Infinita é o Teu amor por mim O que mais quero é Te servir Grande És Tu, Senhor Sobre todas as nações Infinita é o Teu amor por mim O que mais quero é Te servir Não há nada melhor Não dá pra comparar Maravilhosos do Jesus Seguindo sou merecedor Tua misericórdia me salvou Hoje sou livre pra Te adorar Meu prazer é Te louvar Meu prazer é calar Meu amor por mim Meu amor por mim Meu prazer é Te louvar Meu prazer é falar Meu amor por mim Seu amor por mim Jesus Díssimo saco Aleluia! 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 Game à cela Você me usou merecedor, mas tua misericórdia me salvou Hoje sou livre pra te adorar O prazer é te louvar O prazer é volar O teu amor por mim O teu amor por mim O teu prazer é te louvar O teu prazer é falar O teu amor por mim O teu amor por mim Jesus 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 Aplauda o nome do Senhor Jesus Ele merece